Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bom, foi hoje eu estou na carona e antes de começar esse vídeo eu gostaria que você pedisse para você se inscrever no canal, deixar o joinha, pegar aqui o controle, o joinha, o gostei aí, que é a mesma coisa, comentário, hoje quem está no piloto? Deixa pisar, cara, vai ali com o prazo de ver do lado aqui, olha, aqui do lado pessoal, na rua de cima aqui, não vai dar nem para acelerar direito, vai, dá o pé aí e deixa, deixa, deixa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não, porque tem que comprar calabresa, ah é verdade, tem que passar na sua, comprar calabresa, fazer um churrasco, nojibre, não Se conversar com o Messias, fadiga eu não vejo Messias, cara Será que eu passo terceirinha de ponta, vocês estão fazendo aqui? Terceira, segunda, quarta, sexta Olha aí, Hilton Tá doido, estica mais muito esse aqui, né? Estica? Ah, não dá para fazer aqui não Vamos lá, quase aqui, quase aqui Você é louco, é descontrola, cara Ah, parece que puxa lá, mas só segura firme e vai embora Agora deu aceleradinha, pessoal, sem booster, tá bom? Sem booster Vou ver agora com o booster ligado, ver como é que vai ser Descer, descer, subir contra a mão aí, você é louco? Não Subir contra a mão? Não, subir na primeira ali Não, vamos reto lá É, ainda na avenida que fosse para casa Vai, deixa, vai, deixa para o segundo Vai, deixa Aí, agora você vai fazer assim, quer ver? Sobe? Não, põe segundo de novo aqui, depois É, sobe aqui, sobe aqui Ah, não Não, vai, toma reto, toma reto Retorna lá e volta Tava aí, cabelo, passou lá É, tem cachaça? Falei, vou lotar no Air daqui a pouco Lá, vai lá, que lá tem Daqui a pouco eu levo, sei lá Virei, virei Torta para trás Bora fazer isso aqui, ó Nossa Agora você vai em segunda e dá o pé E depois você mete a terceira Não deixa eles com ela, não Vai Segura tua mão, hein Vai Vai, tem que continuar pesando Agora você tirou o pé Você tá doido Tem que ir na segunda pisando Não tira o pé não E meia terceira pisando Não, cara, eu tô com medo Hã? Conheço o carro, vô Ah, larga a mão que você mole, rapaz Tá doido Você tem treinos aí Se você atravessar, parece que os caras Vê que você atravessar, parece que tira o pé do acelerador, né Pra atrapalhar o C Vai 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 terceiro Galera Tira o pé, tira o pé Esse freio é igual o seu não, vô O seu é PS Isso aqui não é não A mãozinha emagrecendo Ó É o seu carro? Meu Deus do céu O que tá passando com o seu carro? Onde vocês vai? A Fibiane mora pra pegar mais o seu de carro Já peguei Aqui é o pai, fi A gente vai dar um rolê Vai lá, curte aí É as nora passeando de carro É golfe na família, fi É golfe na família Se curte golfe, deixa o like aí, ó E aí André Agora passar aqui e pegar uma Já pegamos a carne O linguiço fazer o arrozinho Já tem mais carne em casa Pão de alho Pô, tem que pegar carvão, hein E já era, pessoal Aí pessoal Beleza, obrigado É nóis, hein E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.